Você nasceu para brilhar, você nasceu para poder expandir com o mundo e ser abundante, como o mundo é abundante. Seja muito bem-vindo a este canal, eu sou a Eliane Santos e este aqui é o Coração Desperto e eu venho no vídeo de hoje trazer uma mensagem para você e eu quero começar este vídeo tirando uma cartinha para você. Eu já vou pedir para que você se respire fundo, que pense aí em qual resposta que você está precisando aí do universo. O universo me traga uma mensagem, que mensagem é essa universo que precisa chegar para essa pessoa nesse momento que se conectou com esse vídeo e que chegou aqui neste canal? Que mensagem precisa chegar para essa pessoa? Se não fez sentido para você, libera para o universo. Olha que carta linda, protesta, comece uma revolução. Que revolução é essa que precisa chegar na sua vida? O que precisa acontecer? O que sua vida está parada e precisa fluir? O que você precisa fazer nesse momento para que sua vida flua em abundância com o universo? E não é só abundância financeira, abundância de bons sentimentos, abundância de amor. E eu vou ler para vocês aqui o que o Rippinho fala. Você deu uma olhada à sua volta e percebeu que o mundo é frequentemente injusto, mas não tem certeza do que deve fazer em relação a isso? Como Cátia disse, você precisa ser a primeira centelha da sua própria revolução. Instrua-se, defenda-se, não se esqueça de defender as outras também, mesmo que suas experiências sejam diferentes. Se você pode gritar e tem como fazer isso com segurança, então faça. Essa mensagem também foi para mim. Vai, querida. Vamos então protestar. O que a gente precisa protestar nesse momento? Eu quero protestar as coisas que eu acredito que são injustas na vida. Mas a gente sabe que a vida, de uma certa forma, ela é justa. Então tudo acontece para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado pessoal. E a gente às vezes não entende muito isso, né? Às vezes a gente acha que o mundo está sempre sendo injusto com a gente diante das coisas que nos acontecem. Coisas acontecem porque a gente se esqueceu de quem a gente é. E o fato da gente ter se esquecido de o que ser nós somos e de que ser nós podemos ser, a gente acaba deixando de lado uma parte muito preciosa da gente. E eu estou aqui hoje para lembrar a você. Eu estou aqui hoje para te falar que, olha, está na hora de você acordar, está na hora de você despertar para o ser verdadeiro que você é. Porque você não é somente essa carne, você não é somente o osso, você não é seu trabalho, você não é uma esposa, você não é filha, você não é mãe. Você é algo muito mais que isso. Você só está fazendo um papel aqui nesse planeta Terra. E esse papel que você precisa exercer, que você escolheu exercer, é um papel que de alguma forma vai te trazer promoção espiritual. E como você pode ser quem precisa ser para poder evoluir com as pessoas ao seu redor, com a sua família? Como você pode brilhar ainda mais? Como você pode resplandecer na vida das pessoas? Eu acho que essa é a pergunta que a gente deveria fazer todos os dias. Que canal que eu posso ser de luz para a vida das outras pessoas? Diante de coisas que nos acontecem, qual postura que eu tenho que tomar naquele momento? O que eu preciso ser naquele momento? Quem eu preciso me incorporar naquele momento para poder conseguir desvencilhar ou sair daquela situação de uma forma mais tranquila? Porque atributos na vida todos nós vamos ter. Todos nós vamos ter. Todos nós temos essa consciência do bem, do mal, daquilo que nos limita. E a gente acha que nós somos seres limitados. Nós estamos limitados por conta dessa notéria que nós temos aqui. Mas nós somos seres ilimitados. Nós somos seres infinitos. E essa infinitude que nós precisamos despertar. E a gente, quando despertar por esse ser imenso que a gente é, a gente vai conseguir fazer e realizar as coisas que a gente deseja. Porque nós não viemos aqui para sofrer as duras penas. A gente sofre porque a gente se mantém em uma realidade ali que a gente acredita que é boa para a gente inconscientemente, tá gente? Porque a gente, de alguma forma, se acostumou com o sofrimento e a gente acha que a gente é merecedor daquilo. Nós não somos merecedores daquilo. Estamos apenas vivendo aquilo que acreditamos que é real. E sentir o cheiro, ouvir as coisas, sentir o gosto, nos mantém conectados à matéria. E é muito maior do que isso. Nós somos seres que somos seres transcendentais. E estamos aqui vivendo nessa consciência. A gente precisa transcender. A gente precisa respirar o ser que vive dentro da gente, que é a centelha divina. E esse ser, ele está ali latente, querendo se expressar, querendo viver, querendo vibrar, querendo ser, querendo fazer, querendo acontecer. E eu sei que dentro aí de você, algumas vezes tem uma inquietude muito grande que você não sabe o que você está fazendo aqui, o que você precisa fazer, como que você pode fazer para se realizar. E muitas vezes aquilo que você pensa e sente e deseja fazer não é o que o seu pai ou sua mãe quer, ou não é o que os seus amigos pensam que é certo. como nos trabalhos, hoje em dia tem muito essa questão de que a realização é aquele trabalho que te garante uma instabilidade, que é o concurso. Eu vejo uma inquietação mesmo. Eu tenho uma amiga que ela fica, porque o irmão dela é concursado, e ela fica aliã, e ele fica dizendo que eu tenho que fazer concurso porque eu tenho que trazer estabilidade, e que eu fico de empreguinho em empreguinho, mas eu não quero ser concursado, sabe? Eu quero achar alguma coisa que a minha alma se realize. E eu acho isso tão bonito, porque quando você acha uma coisa que se realiza, ela ainda não a encontrou. Mas eu acho que ela está no caminho certo. Em breve ela deve descobrir alguma coisa que ela realmente goste muito, e ela vai conseguir fazer dinheiro com aquilo. E essa é a nossa busca, da gente se realizar com aquilo que a gente mais se expressa. Eu trago esse vídeo para que a sua consciência se despreste, a sua consciência se expanda, e para que você possa ser canal. Para que você de alguma forma seja canal para si mesma, para que você se lembre de quem você é, e mesmo não se lembrando de quem é, como conta gotas, sabe? Pegando um pouquinho da sua essência a cada dia, e você trazer isso à tona, e se realizar no meio que você está. Eu só posso dizer para você que vai ficar tudo bem, que é para você não se desesperar, faça a revolução que você precisa fazer na sua vida, neste dia, neste momento da sua vida, traga essa revolução. Talvez a sua vida precisa de um saco lejo. Qual a decisão que você precisa tomar, e que vai te levar para um patamar maior, que você está com medo. Às vezes, você precisa tomar uma decisão aí, que vai te encaminhar para um patamar maior, e você está morrendo de medo, achando que não vai dar conta. Você dá conta sim, sabe o que você dá conta. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, se conectou com essa mensagem, eu peço para que você compartilhe esse vídeo, ou pelo menos deixe aí o seu joinha. Fala aqui nos comentários para mim, o que você, qual a revolução que você precisa fazer na sua vida. Que essa revolução, ela vai acontecer de forma branda, e muitas vezes até de uma forma, que você nem imagina. Pode ser rápida também. É isso, um grande beijo, e até o próximo vídeo.